Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é meu aniversário. Ah! Tô ficando velha. Ah! Tô ficando velha. 2.9, meu Deus do céu. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vou sobreviver. Então hoje eu vou gravar pra vocês tudo que vai acontecer no meu dia. Já recebi vários, 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 vários recados no Face. Já recebi vários memes, já recebi várias ligações, vários recados no WhatsApp. Então vou mostrar pra vocês hoje, tá bom? Eu tô muito feliz e agradeço cada uma por cada mensagem que mandaram pra mim. Tô falando baixinho porque eu tô no serviço e eu vim aqui no banheiro. Matamos! Aí, então vou mostrar pra vocês, tá bom? Beijo! Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo. Todo mundo. Todo, 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 todo mundo. Desde o Instagram, desde o Facebook, desde o YouTube. Todo mundo, gente. Muito, 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 muito obrigada por me darem parabéns, por mandar mensagens, por inbox, pelo Instagram, pelo direct do Instagram, por e-mail. Gente, sabe o que que são quase 400 mensagens no Facebook pra responder? Gente, eu fiquei besta com quantos recados eu recebi. Então eu não parava. Falei, meu Deus do céu, que isso? Eu acho que deu uns 370, por aí. Fora os outros que vêm mandando depois que eu já tinha respondido. Mas quando eu tinha visto, tinha 370, 60, alguma coisa assim. E eu recebi muitos comentários, gente. Eu quero agradecer a cada uma de vocês. Vocês são umas lindas, umas abençoadas. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Sim, fiquem um pouquinho mais velha, 29 anos, tudo bem. Gente, eu estou entrando na crise dos 30, logo com 29. Gente, o que que é isso? Eu já vou chegar em 30 anos. Meu Deus do céu. Eu nunca imaginei. Assim, claro, né? Imaginei que eu iria viver bastante tempo. Mas, assim, eu nunca parei pra pensar. Eu com uma idade de 30 anos. Mas tudo bem. Vamos lá que eu vou sobreviver. Então eu quero agradecer a todas vocês. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, viu? Que frio é esse que tá aqui em São Paulo? Meu Deus do céu. Tá frio demais. Eu tô andando pra você no Esquimó, gente. Muito frio. Muito, muito frio aqui. Onde vocês estão morando, onde vocês moram também tá frio. E aqui tá demais, demais, demais. Eu vou colocar algumas fotinhas da minha festa pra vocês poderem dar uma olhadinha no que foi. Colocar um pouquinho do vídeo também, que deu pra me gravar. Teve um culto na casa da minha mãe. E esse mês tá sendo o mês da família na igreja, da nossa igreja, né? E aí o culto foi na casa da minha mãe. Quarta, terça-feira, né? Terça-feira. É, terça-feira. E aí aproveitou, juntou o tio agradável e fez a minha festa. E aí o Roberto não pôde, porque ela teve que ir pra faculdade. Mas foi uma bênção. Foi bastante gente. Eu adorei. E aí eu vou mostrar pra vocês. Assiste aí. Oi, meninas! Fala. Fala. Não vai me deixar sozinha de novo, vai. Fala. Oi, meninas! Faz um oizinho assim, ó. Faz assim, ó. Oi, meninas! Ah, Stéria, você me deixou falando. Todo mundo ficou me zoando, Stéria. Foi mesmo? Oi, meninas! Fala. Oi, meninas! Oi, meninas! Olha o meu bolinho de aniversário. Oi, minha filhinha. Eu vim comendo tanta esfirra, que eu nem aguento mais. Ó, um monte de esfirra aqui. Hoje é promoção, né? Leve 40, ganhei mais 40, então... Você comprou 80? Dá oi, Dayana. Quer café? Quer café? Quer café? Oi, Leonardo! Boa noite. Boa noite. Cadê minha mãe? Estou aqui. Oi, meninas! Eu já tô correndo. Então, hoje a gente vai cantar parabéns, né? Então, vai, fala. Oi, meninas! Fala, Patia. Deixa eu comer hoje. Vai, fala. Oi, meninas! Fala. Não. Ah, Stéria. Fala, Patia. Fica feliz. É. Oi, menina. Aê! Vai ser a bênção, a nossa bênção. Tá todo mundo aberto aqui, né? E a gente já sabe como vai ser, a gente já sabe que vai ser tudo lindo. Mas, ainda assim, a gente sabe que vai ser muito além, porque aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ou viram, né? Nós conseguimos imaginar que vai ser um plano perfeito, porque é perfeito, porque Jesus faz assim, de uma forma perfeita, que vai ser lindo, vai ser saudável, vai trazer alegria. Mas, ainda assim, a gente não sabe ao certo como vai ser. Mas, a gente consegue imaginar, mas a gente não vai ser tão feliz, então, nosso Deus é tão maravilhoso, né? E essa certeza, de que o que Deus tem pra você, né? E pra nós, porque vai chegar pra você e vai nos abençoar, né? Todos os seus poderes. É, a gente nem olha esse vídeo, mas não é de você. Deus quer que você. Amém. Pode ir lá, porra. É, já tá bom. Cuida de mim Cuida da minha casa Cuida da minha família E de tudo que é meu Cuida da minha casa Cuida da minha família Cuida dos meus filhos E de tudo que é meu As maravilhas de seu amor Consolos Parabéns pra você Nessa graça querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa graça querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Pra Maravilha Prama de nada Por favor Então tem o que é E é É bênção É bênção É bênção É bênção É bênção É bênção Opa! O que é isso? Vai! Aqui é... Leonardo! Batata! Caruru! De aça! A minha abertura nossa... Viram? Foi bem legal, eu adorei. Fiquei muito emocionada, porque teve momentos que a gente ficou dando... Fazendo depoimentos, falando um pouco sobre mim, o que achava sobre mim, e foi maravilhoso. E teve gente que falou que sabia muito bem qual era o meu maior desejo, o maior sonho que eu tinha naquele momento. E que era pra mim descansar, confiar no Senhor de que a minha hora vai chegar. E quando chegar, não vai ser a realização do meu sonho, mas o sonho de muitos que estavam ali. Porque todos sonhavam comigo através desse sonho meu. E que esse bebê não vai ser só meu, vai ser deles também. Porque eles também anseiam e esperam muito por essa criança. E falaram pra mim descansar, confiar no Senhor de que na hora certa vai vir. E realmente eu confio e acredito que na hora certa vai vir, sim. Agora fiquem com o vídeo do passeio que eu fiz com o Roberto no sábado, pra ele poder comemorar junto comigo o meu aniversário, tá bom? Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é sábado, né Esther? Hoje a gente vai pra onde, Teté? Fala pra tia. Onde a gente vai? Comer? Comer piso. Eita, que delícia, meu Deus! A gente vai comer bastante. A gente vai sair hoje agora pra comer. Vamos comer bastante pizza, né Roberto? Ficou o dia inteiro sem comer. Eu também, só pra comer bastante. E eu vou levar vocês comigo. A gente vai sair pra meio que comemorar também o meu aniversário, né? Como o Roberto não pôde ir na festinha que teve na casa da minha mãe. E aí a gente tinha esses cupons comprados, né? Pra ir no rodízio de pizza. E aí a gente vai lá hoje comemorar, aproveitar e comemorar meu aniversário com o papai, a mamãe da Esther, junto com o tio Beto e a Teté, né? Teté. Fala tchau meninas! Fala, fala! Tchau meninas! Fala! Não, só tchau não, fala tchau meninas! Tchau meninas! Beijo! Beijo! Oi meninas, chegamos aqui. Como é o nosso lugar não? Pizzariaria Dona Ana. Por quê? Fornearia? Fornearia. Dona Ana. Dona Ana. Oi meninas, tudo bem com vocês? Estamos aqui na fornearia Dona Ana. Ai, está aqui está olhando para todos. E já estamos sentindo hoje. Vamos lá! Tchau, tchau meninas! Oi meninas, acabei de chegar. Então, deu para mostrar um pouquinho porque lá é meia luz, sabe o restaurante, então não dava muito bem para ver direito por causa da luz. Mas esses foram os dias da minha comemoração, tanto no dia 5 como hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho como foi meu aniversário. Não se esqueça que esse mês é o mês do FEMO, então tem vídeos todos os dias. Eu espero que vocês estejam gostando de ficar esse mês inteiro comigo, todos os dias. Fiquem com Deus, fiquem com Deus, não se esqueçam de avaliar o vídeo, se você gostou ou não gostou. Lembre-se de se inscrever nas minhas redes sociais, eu estou sempre por lá postando foto, comentando alguma coisa. E é isso, fiquem com Deus, um enorme beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho